A prevenção do combate da DST, das DSTs e sobretudo da HIV AIDS, que já são mais de 30 anos, ela é uma construção que vem da sua própria história. A prevenção é quem está fazendo com que esses resultados no país, de queda do número de pessoas infectadas, redução de mortalidade, é porque ela é uma campanha contínua. E a gente não pode esquecer isso. Às vezes, a sensação que a gente tem, por causa do aumento em jovens, é de que as pessoas esqueceram-se de que a prevenção é a forma mais eficaz de combater a doença. E isso está bem demonstrado. O Brasil é um país pioneiro nessa demonstração. O Ministério da Saúde, uma das suas poucas ações que pode se orgulhar profundamente é de ter sido exemplo internacional do combate à HIV AIDS. Nós estamos vendo os resultados. O Brasil atingirá as metas de 90, 90, 90. Mas é fundamental que nessas festas, nessas movimentações da sociedade, da sua alegria, que é o Carnaval, a gente não se esqueça de que a prevenção, a utilização do preservativo é a forma eficaz, sem nenhuma palavra, sem nenhuma outra movimentação. Apenas usar. Usar no seu momento de amor, usar no seu momento realmente de felicidade. Mas você tem que proteger a si e proteger o seu parceiro.